O jogo que você procura está aqui Eu não posso continuar Obrigado, Phineas Não foi um favor Eu quero ver Munda se destruída E agora eu acredito que você pode ter uma chance O que fez você mudar sua mente? Você está certo Você não é só como seu pai Eu também vejo sua mãe em você Você quer que se escasse Munda? Isso é difícil, isso é como Munda tem o poder quase além do limite Mas ele tem uma maldade Ele tem uma maldade? Sim Sua filha, Lilith Sua maldade é que ele ama ela? Munda? Munda? Não, meu amigo Mas ela acabou de se tornar mais importante para ela Isso é o que eu vi Lilith Sua filha Carries seu filho Sua filha Sua filha Você quer que se escasse Munda? Munda, Lilith Munda, Munda Munda o filho O Munda Não há mais luckily Mas Alô A intenção A Soyza Munda O que é COMPAR Onde Talvez Research Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. You're not big or clever, bad play. You're tiny and stupid. Take care. O que é isso? 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 Não. Bastardos! A polícia vai ser preso. Os responsáveis vão ser levados à justiça em qualquer momento. Deado ou alado. Esse é Bob Barbas da RAPTOR News Network. Só fazendo o trabalho de Deus. Oh! No! Ha, 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 ha! Você está morto! Nós temos você! Não é que você? E você sabe o que? Estamos n す blonde. Você culifica. Você느�ostos se behavioram. Ha, 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 ha! Ha, arran Ha, 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 ha! Avante 3, 2, 3... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.